Item 7, processo 48.500, 35.88, 2011-18. Pedido interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, referente à alteração da resolução autorizativa 3.340 de 2012, que autorizou a recorrente a implantar reforços em instalações de transmissão e estabeleceu valores das parcelas adicionais da receita anual permitida para esses reforços. O diretor relator, doutor Andra Pepitone. Srs. Diretores, a resolução autorizativa 3.340 de fevereiro de 2012 autorizou a CETEP a implantar reforços em suas instalações de transmissão, bem como estabeleceu valores de RAP. E aqui a gente está abordando a linha de transmissão 88KV Salto Grande Ourinhos Chavantes, onde foi autorizada a reconstrução de um trecho de 26,86 km, bem como, que é o foco dessa deliberação, a adequação na subestação Chavantes do módulo de entrada de linha da linha de transmissão Salto Grande Ourinhos Chavantes. Por meio de carta encaminhada em julho de 2012, a CETEP deu notícia de que a adequação na entrada de linha da linha de transmissão Salto Grande Ourinhos Chavantes não será mais necessária. Diante disso, precisamos ajustar a resolução autorizativa. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da nova minuta proposta e a referendou ao relatório. A Procuradoria avistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Nós estamos tratando aqui, senhores diretores, de adequar o módulo de entrada de linha pela substituição de bobina de bloqueio na subestação Chavantes. A bobina de bloqueio é a parte integrante do sistema de transmissão de dados e de voz via carrier instalado na linha de transmissão e que atende a CBA. No entanto, a CETEP relata que ter sido informado pela Votorantim Energia, na condição de representante da CBA, que esta desativará o atual sistema de transmissão de dados e de voz existente na linha de transmissão Salto Grande-Origo-Chavantes até o final de 2012. Sendo assim, a tal bobina de bloqueio não será mais necessária. Nesse sentido, passo à leitura do dispositivo de voto, que, fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo 48.500.003588.2011, dígito 18, voto pela emissão de resolução, como a minuta anexa, com o objetivo de alterar o inciso 1 do artigo 1º da resolução autorizativa 3.340, de modo a não exigir a adequação na substação chavantes do módulo de entrada, bem como reduzir a RAP da CETEP, tendo em vista que não será mais feita esse reparo, de 1.363.000.000 para 1.348.000, mantendo-se não alterado o prazo da entrada na operação comercial dos reforços autorizados. Seu voto. Ok, em discussão? Esses itens, tem que botar tudo para o bloco, que eu só perdi um... Um bocadinho de tempo aí. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, de alterar o inciso 1 do artigo 1º da resolução 3.340, de 14.2012, de modo a não exigir a adequação do sistema da substação chavantes do módulo de entrada de transmissão Salto Grande e Ourinhos Chavantes. E, com isso, reduzi a RAP de 1.363.395 reais para 1.348.957,23 centavos.